MÚSICA 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 Que lhe dá muitas virtudes Pra senhora e sua família Faz amor muita saúde Deixe o brilho em seus olhos Com a bandeira na mão Segurou com pura fé Com carinho e emoção Santos ex lhes dá a bênção Com a chuva de bênção Aqui terminam os meus versos Nesta hora de harmonia Já falamos belas palavras Sobre as vossas proficias Nesta hora tão bendita Nesta hora verdadeira Em nome da minha companhia Peço descanso pra bandeira Um descanso pra bandeira Neste sagrado momento O guardamento dos paixões E também com os instrumentos Nesta hora abençoada Nesta hora de beleza Guardando uma santa guia Já vai chegar em sua mesa Com os apóstolos Quem é Pois quem faria isso Com Jesus de Nazaré Cristo com sua bondade Com seu amor e carinho Dizem que aquele que levantasse o pão Ia molhar ele no vinho Judas assim se esqueceu Que era apóstolo verdadeiro E traiu o Senhor ao Mestre Vendendo-o por trinta dinheiro Jesus olhou pro céu Levantou o pão e benzeu Esse pão é o meu corpo Cada discípulo o comeu Esse vinho é o meu sangue Cada discípulo o bebeu Judas atirou do chão Aquele pedaço de pão Saudades aí correu Nesta hora abençoada Santos reis é milagroso O alimento que vós deu a minha companhia Santos reis lhe dá em dobro Meu Senhor dono da casa Filho da Virgem Maria Vou pedir pra Santos reis Que nunca deixa de faltar O seu pão de cada dia Obrigado as cozinheiras Por esta comida boa Lá no céu tá preparado Pra vocês uma coroa A porta do céu se abriu E os anjos todos desceram Batendo palma pra sua família Que vocês sempre mereceram Obrigado a todos